Marinha do Brasil compra três helicópteros H-135 da Elibras, os substitutos do AS-355. A Elibras assinou um contrato com a Marinha do Brasil para entrega de três aeronaves modelo H-135. Os helicópteros serão destinados ao primeiro esquadrão de helicópteros de emprego geral, onde cumprirão diversas missões. As aeronaves irão substituir os atuais AS-355, o Esquilo Biturbina, e poderão, em um futuro próximo, compor o destacamento aéreo da Missão Antártica Brasileira. Entre suas principais missões, destaca-se o apoio às operações especiais, transferência de pessoal ou carga, reabastecimento vertical de carga, busca e salvamento, inspeção naval e, em especial, evacuação aeromédica, pois duas das três aeronaves estarão com kits aeromédicos, as primeiras aeronaves com essa capacidade no Brasil. O acordo contempla também o pacote de suporte e serviços e o programa por hora de voo, PBH, que assegura a disponibilidade das peças da frota. Esse contrato amplia e consolida a parceria de mais de 40 anos entre a Elibras e a Marinha do Brasil, o primeiro cliente da empresa no país, com a aquisição dos esquilos em operação até hoje. O modelo possui um dos menores custos de operação de sua categoria e um excelente índice de disponibilidade, sendo o helicóptero ideal para atender às exigentes missões e necessidades da Marinha, afirma Richard Marelli, presidente da Elibras e chefe da Airbus no Brasil. As aeronaves passarão por adaptações na fábrica da Elibras, em Itajubá, Minas Gerais, para atender aos requisitos de missões da Marinha, tais como instalação de gancho, flutuador, guincho, radar meteorológico, entre outros. Atualmente, cerca de 130 unidades desse modelo estão sendo utilizadas pelas marinhas de vários países, como a Alemanha, Austrália, Espanha, Japão e Reino Unido. O H-135 é uma aeronave de última geração, conhecida por sua alta resistência, baixos níveis de ruído e versatilidade. Possui capacidade para até oito passageiros, conta com dois motores Aeros 2B2 Plus, da fabricante Sefran, equipados com FADEC, capacidade de voo por instrumentos, podendo pousar em praticamente qualquer terreno, sendo capaz de cumprir uma ampla gama de missões que a Marinha é deslocada a cumprir. Aeros 2B2 Plus, da fabricante Sefran, equipados com FADEC, Aeros 3B2 Plus, da fabricante Sefran, equipados com FADEC, ativante Sefran, equipados com FADEC, Vamos lá. Vamos lá.